OLE FUNK Sou mototaxi com muita alegria De noite eu sou padrão, de dia é correria Sou raparigueiro, não consigo disfarçar Quando vejo uma bomba, começo a craquejar Sou mototaxi com muita alegria De noite eu sou padrão, de dia é correria Sou raparigueiro, não consigo disfarçar Quando vejo uma bomba, começo a craquejar Senta, 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 senta no mototaxi Dependendo da cliente, nós não cobra nem passar Senta, 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 senta no mototaxi Dependendo da cliente, vamos passar Senta, 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 senta no mototaxi Dependendo da cliente, nós não cobra nem passar Senta, 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 senta no mototaxi Dependendo da cliente, nos jogadores Ele vai pé de pato Dependendo da cliente Nós não jogamos nem passagem Finicis Oliveira Tamo junto meu parceiro Ivan do Palirão F.R.S.O. F.R.S.O. Valeu Ivan Sou o Moto Taco Alegria de noite Eu sou padrão De dia é correria Sou raparigueiro Eu não consigo desfansar Só não vejo Sou o Moto Taco Com muita alegria De noite eu sou padrão De dia é correria Raparigueiro Eu não consigo desfansar Só não vejo Uma bomba começou a gaguejar Sentando o Moto Taco Dependendo da cliente Nós não cobre nem passagem Signo, 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 signo Formio Felipe Cidade linda e maravilhosa Foi 100, 100, 100, 100 Sentando o Moto geography Dependendo da cliente Nós não cobre nem passagem 4 FM Setor, setor, setor no motor, tá, defendendo da cliente, nós não cotem de passagem Setor, 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 sentando do motor, tá, defendendo da cliente, nós não cotem de passagem É, ripa, bá, bá, bá E por aí vir, vir, vir Oliveira de São Felipe, um dos melhores padrões da região Mostra pra ele, Pai de Pato Obrigado.